Eu de cá, você de lá Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofre, chora coração Coração, toma cuidado Com esse jeito de amar Paixão quando é demais Um dia vai machucar Coração, toma juízo Não me faça sofrer assim Você bate e eu fã E o coração tem dó de mim Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofre, chora coração Paixão é uma coisa louca E não dá pra explicar Tem gosto de mel na boca Tem mistério no olho E a paixão é uma flor que se cheira Chuva grossa da enchente Chuva grossa da enchente Minha mole é devagar A distância entre a gente Faz o preto um beijar Toda vez que a chuva cai Mistura chuva no olhar Tomara que chova, louca Pra ninguém me ver chorar Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofre, chora coração Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofre, chora coração Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofre, chora coração